A gente tem algumas informações bem interessantes a respeito daquela personagem que aparece na prévia do episódio 14 de Ranyo e que está na abertura que foi vazada e pra quem não viu eu vou deixar um vídeo aqui no card onde a gente discute um pouquinho daquelas imagens, então pra quem já viu já sabe quem ela é pra quem não e não quer tomar spoiler, pula pra outro vídeo porque aqui eu vou comentar a respeito do significado do nome dessa personagem que foi revelado em algumas informações da prévia do episódio 14 e sobre quem ela é e o que significa isso Olá meus queridos, eu sou o Avlon das Páginas Avlon Geek e hoje eu venho conversar com vocês a respeito da nossa querida borboleta dos sonhos ou melhor, a provável aparência humanoide que ela vai adquirir aí no episódio 14 e provavelmente ao longo dos próximos episódios de Ranyo Noia Shahine se você está um pouco perdida porque você não se inscreveu aqui no canal e você não está acompanhando os vídeos de novidades que a gente vem trazendo então vou convidar você a se inscrever, também a deixar o like nesse vídeo pra incentivar o canal pra incentivar a gente a trazer mais vídeos assim e também compartilhar com seus amigos pra todo mundo tomar conhecimento dessas informações e bom, nas imagens que vazaram da segunda abertura de Ranyo Noia Shahine que deve estrear agora, no dia 9, com o episódio 14 a gente vê a figura de uma mulher com vários adereços e desenhos num kimono de borboleta essa mulher tem olhos verdes e cabelo branco e ela já apareceu bem de relance o rosto na prévia do episódio 14 que a gente também já discutiu aqui no canal então vou deixar no card o vídeo pra vocês conferirem e a gente deduz que ela deva ser uma forma humanoide da borboleta dos sonhos que é uma yokai bastante importante na trama de Ranyo pois o que acontece é que ontem pois o que acontece é que saíram mais algumas informações sobre o episódio 14 e agora a gente sabe o nome dessa personagem e o nome dela é justamente Zero e agora a gente sabe o nome dessa personagem e eu vou discutir isso com vocês e também algumas informações eu vou deixar nas imagens passando alguns tweets e algumas referências que eu peguei dando os créditos obviamente para as pessoas que fizeram esses tweets que postaram essas informações o primeiro tweet que eu estou mencionando é justamente o InuPosket que foi quem postou aí a informação do nome dessa personagem que é justamente Zero Zero é um nome que também pode ser dito como Koretsuyu que é um pouquinho mais difícil de ler como é dito no Twitter mas é uma pronúncia que a gente pode ter para esse nome Zero porque Zero realmente ficaria um pouquinho esquisito então eu acho que eles vão se referir a essa outra pronúncia japonesa e eu também vou referir aqui também a uns tweets de Rinsmeido que é um Twitter que fez aí uma verdadeira thread a respeito de algumas informações e referências e ela traz as seguintes informações que o significado de Zero é justamente um conceito antigo da Índia da filosofia de vazio, de vacuidade ou até mesmo de céu e aí ela traz algumas informações do Budismo eu não vou traduzir exatamente o que ela está falando aqui mas o que eu posso explicar para vocês é que esse conceito budista de vacuidade que é dito, que pode ser o significado de Zero é um conceito muito profundo no Budismo então eu não vou me aprofundar aqui para não confundir a cabeça de vocês porque ele realmente demanda aí um pouquinho de conhecimento budista para vocês entenderem mas basicamente, de uma forma bem esdrúxula para a gente entender a vacuidade é diferente de um vazio, especificamente a ideia é justamente de que as coisas não existem por si só elas não existem inerentemente existentes então elas precisam de uma interferência, de uma mente, por exemplo para elas poderem existir então esse pode ser um conceito dessa palavra Zero desse nome que pode ser utilizado para a personagem assim como também a ideia de que Zero é a emancipação da mente pela vacuidade esse conceito de vacuidade é um conceito que ele é muito buscado pelo Budismo justamente para que as pessoas se libertem de todas as ilusões de todas as crenças de toda uma visão equivocada da realidade então eu acho isso muito interessante quando a gente traz para uma personagem quando a gente traz para uma possível vilã porque na verdade talvez essa personagem não seja a vilã apenas a maneira como ela interpreta toda essa situação de Seshomaru, Kirin Maru talvez ela tenha um conhecimento, uma percepção diferente ao ponto dela estar fazendo algo que seria na verdade benéfico e que a gente ainda não consegue compreender dentro da trama com as nossas limitações o que eu estou querendo dizer é que talvez a ideia é justamente que a borboleta dos sonhos não é ruim ela está fazendo algo tecnicamente positivo talvez ela esteja beneficiando alguém talvez ela esteja fazendo algo necessário ainda que para alguns como a própria Setsuna que perdeu as memórias, os sonhos ou até mesmo para Rin que está ali presa dentro da árvore isso possa não parecer algo positivo inclusive esse Twitter da Rins Meido diz que existe uma certa familiaridade desse conceito com o mantra que é dito pelo Miroki ali nos últimos episódios que ele apareceu quando ele está selando o sangue Yokai da Setsuna porque talvez não seja a ideia de morte em si mas a ideia de libertação a ideia de você descobrir o seu próprio caminho e se libertar então ela faz uma associação com o mantra que é utilizado para tirar o selo da Setsuna eu estou trazendo para vocês essa discussão com base no tweet da Rins Meido explicando o que eu conheço a respeito do conceito dessa vacuidade mas pode ser que a ideia de zero, de Koretsuyu seja justamente diferente seja tentar se referir ao princípio ou até mesmo ao nada, ao vazio o que é diferente da vacuidade por favor não confundam por isso que eu não quero adentrar muito nesse conceito com vocês para não confundir ninguém mas justamente Koretsuyu pode ser uma forma de se referir à borboleta num sentido de que ou talvez ela seja um ser primordial um ser que antecede os próprios yokais e talvez por isso ela tenha uma importância nessa trama ou até mesmo possa ser uma referência à neutralidade dela talvez tanto Koretsuyu como a própria árvore estejam neutras nessa história elas não estejam necessariamente do lado do bem e do mal o que poderia levantar a questão de que algumas pessoas achavam que a árvore era maligna e talvez o próprio Kirinmaru não fosse o vilão e na verdade talvez seja o oposto talvez Kirinmaru realmente seja o vilão e apenas a árvore e a Koretsuyu querem um equilíbrio ou querem simplesmente uma situação mais harmônica onde não há tantas brigas, tantas guerras o que seria um pouco curioso se a gente pensasse que ninguém interferiu quando Naraki estava ali completando a joia e levando caos a toda a era feudal mas a gente pode discutir a respeito eu quero saber o que vocês acham a respeito desse nome do nome zero ou até mesmo da pronúncia como Koretsuyu se vocês gostaram, estão interessados em saber a respeito dessa personagem eu fico muito empolgado em saber que ela vai ter falas no próximo episódio 14 mas ao mesmo tempo muito triste porque a gente teve a confirmação de que o Seiyu de Seishomaru não irá falar ou seja, Seishomaru provavelmente vai aparecer ali mas não vai falar talvez seja uma aparição assim como a gente teve uma aparição dele naquele episódio da árvore no episódio 4 onde aparecia ali bem de relance as pernas dele e ele apenas ficava ali próximo da árvore e ia embora ele não chegou a falar nada então provavelmente é o que vai acontecer novamente mas é bem curioso a gente ver o que essa personagem vai trazer para a gente eu estou muito empolgado de verdade em conhecer o que ela tem para oferecer então deixem aí os seus comentários as suas expectativas para essa personagem que a gente está bem curioso desde já eu agradeço a todo mundo que está apoiando o canal um grande abraço e até mais o que é o Seiyu de Seiyu de Seiyu de Seiyu de Seiyu de Seiyu se inscreva no canal